O lixo revirado por animais de rua é a cena comum em todos os bairros de Pato Branco Mas este não chega a ser o maior problema provocado por esses animais É o sofrimento a eles infringidos que a nova lei em vigor no Paraná procurou punir com mais rigor aos responsáveis E ela começa pelo bolso, onde via de regra as pessoas sentem mais No Paraná, os agressores que cometerem maus tratos contra animais terão que arcar com todas as despesas do tratamento do animal agredido É o que determina o projeto 351 de 2021, que já está em vigência Os responsáveis por crimes de maus tratos cometidos contra animais no Estado, a partir de agora Terão que pagar as despesas de assistência veterinária e demais gastos decorrentes da agressão A nova lei prevê ainda em caso de sentença transitada em julgado, reconhecendo a existência da agressão contra o animal Que o agressor será obrigado a participar de palestras e aulas sobre o tema, ministradas por entidades habilitadas Mas vai ter que pagar pelo curso 125 reais do próprio bolso As ONGs e protetores de animais consideraram a lei um avanço Tiago Moura Piccolo, morador na zona sul de Pato Branco, destacou que um dia chegou a contar os animais abandonados na rua de sua casa O depoimento de Tiago dá uma ideia da gravidade do problema É até um perigo, né? Eu vejo aqui motoboy passando para fazer entrega, trabalhando aí, buscando seu sustento no dia a dia E cachorro avançando, um outro dia caiu ali, então isso atrapalha o cotidiano das pessoas Tchau, 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 tchau Obrigado.